Música Olha meus amigos telespectadores, vocês estão vendo algumas peças aqui de um acordeon No total para montar um acordeon são 13 mil peças que são encaixadas no acordeon, é isso mesmo? Aproximadamente, alguns milhares É muita peça né? Isso, muita Então vamos agora qual setor? Vamos acompanhar aqui a fabricação do fole Esse aqui é o fole, é o ar que comprime dentro, é isso mesmo? Exatamente, feito em papelão e com alguns tecidos né? Além dos cantos que feito de aço E o seu nome é mulher? Jéssica Jéssica, qual a satisfação quando você está trabalhando aqui, montando aí o fole Que quando você vê um músico tocando no acordeon que foi fabricado aqui, você olha assim, tem um pouquinho do meu trabalho É no mínimo orgulho né? Você saber que está ali, saindo para fora do Brasil, saber que você fez parte do trabalho, é no mínimo orgulhoso Isso é um prazer, realmente é uma obra de arte Com certeza né? O fole é uma parte que é praticamente toda artesanal, é todo feito a mão Você trabalha aí fazendo a montagem e depois a pintura dele? Não, na verdade é que a gente está lá em fase de acabamento, que é onde a parte do papelão está sendo coberta pelo dermoide Dermoide é esse produto aqui? Dermoide é essa parte aqui Ah, isso aqui ó, é pequeno, essa fitinha aqui, está vendo aí? Na verdade o papelão está aqui e essa parte de acabamento Ah, isso aqui é cola? Cola branca Cola branca, que você cola esse produto aqui, o dermoide, que é essa fitinha aqui para dar o acabamento no fole Do fole Do fole, exatamente Olha gente, estamos agora na parte de montagem do teclado, estou aqui com... Neto Neto Você é quem monta todos os teclados das acordeões aqui da empresa É, eu fui no começo né, comecei com a Amazã aqui Fazendo o teclado e fiquei até hoje O teclado tem quantas peças no acordeão de 120 baixos? Olha, são 41 teclas Certo Aí vem... A grande e a pequena? A grande e a pequena 41 no total 41 Aí ela envolve o PVC, alumínio e alumínio, madeira, PVC Aí tem cera né, que é para colar Essa cera é misturada com a cera, o mel de abelha, a cera da abelha, vela e o que mais? Ibreu Ibreu Para dar um breu com cola É Isso aqui, isso aqui é para afinar os equipamentos, esse parafusinho aqui? Essas duas aspazinhas, os parafusos, isso aqui se chama levar as lamas do resisto Isso aqui é um braço que eles falam né Quando você abre aqui, ela abre o som aqui Fecha Poxa aí meu câmera aqui dentro, você pode pegar aqui, você vem aqui, fechou as entradas de ar Essa outra fechou a outra E aqui fecha as duas E aqui quando ele puxa, abre as entradas de ar para sair o som É, e isso aqui faz o resisto da sanfona né Faz o órgão, o clarinete, é isso aqui que faz o som da sanfona Para dar a nota musical perfeito É, e aqui eu estou colando essas válvulasinhas já para Não vazar o ar É, porque se vazar a sanfona não presta Olha gente, o interessante é que ele aqui tem uma deficiência na mão Isso aqui, na sexta foi... Não, isso aqui foi eu trabalhando, uma forrageira Uma marca da forrageira É E ela engoliu, quase engoliu a sua mão Foi Isso foi o capim, capim elefante foi? Foi o capim elefante É o capim elefante, gente Ele tem uma... O produto, o capim elefante, ele tem uma liga dura né Quando você pega ele e ele puxa a sua mão Porque ele tem realmente um... É muito forte o capim elefante né Muito forte Na época você perdeu a sua mão trabalhando 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 na roça Aqui, é, na roça E você hoje trabalha com acordeon Montando aí, realmente é um prazer totalmente diferente É, é um... Traz... O povo fala que quando uma pessoa perde um membro Uma coisa do corpo da pessoa Tem muita gente que diz Baixa a cabeça Fica lá no canto Eu não Levantei a cabeça Mas ela me deu oportunidade E eu fui Você é um profissional Sou Você fica assim feliz da vida Quando monta um equipamento Que você vê um grande profissional Tocando aí com o Dominguinho E outros Tão importantes da música brasileira Tocando num acordeão Com certeza você tem um pedacinho de você ali É, isso aí Quando a gente chega nas festas Nos forró Que tem aí que vê um acordeão A gente quando chega aqui e trabalha aqui Já vê logo, né? É uma letícia Quando a gente chega aqui e vê o som A gente já conhece Já É, fica cheio Todo emocionado É Quem não fica Olha, meus amigos telespectadores Neste momento aqui Nós estamos na parte do baixo São 120 baixos Pra quem não sabe o baixo São esses pequenos botões Que são 120 aqui Onde o cidadão, o músico Fica apertando aqui E esses pinos aqui É quem vai fazer o movimento Da nota musical É isso, Marquesão? Exatamente Isso aqui é a parte mais complicada O seu pai chama como essa parte aqui? A gente chama de caixa de maribona Ah, porque toda Tipo uma colmeia Complexidade muito grande A mecânica das baixas É difícil, né? Muito difícil Gente, e vocês realmente se aperfeiçoaram Porque montar um negócio desse aqui Com tudo isso aqui Isso aqui tudo é furado aqui mesmo na empresa? Tudo feito aqui Tudo feito aqui, rapaz Realmente vocês estão parabéns E essa outra parte aqui, Marquesão? Esse aqui são sete botões Que a gente chama de resistos, né? Que é onde vai modificar o som do instrumento Desde mais agudo Até o mais grave Certo De acordo com o que o músico deseja Exatamente Olha, meus amigos A mecânica do acordeon realmente é complicada Gente, olha Esses pinoszinhos aqui São que são encaixados nessa varetazinha aqui Junto com esses Aqui Esse aqui, Marquesão Chama-se Botão O botão dos baixos Esse aqui Esse aqui, como é que vocês conseguem encaixar aqui? Aqui Tá aqui, o menino tá encaixando um agora E vem com esses pinoszinhos Deixa eu mostrar aqui os pinoszinhos aqui Que são encaixados Cada hastezinha dessas tem quantos pinos? Três, dois, vareia Vareia Certo Com esse pino branco aqui Que é o do baixo É o botão que vem pra cá Vem pra encaixar lá Como é complicado Por isso, gente Chega aproximadamente 13 mil peças Incluindo parafuso Pino Tudo isso aí Pra montar um acordeon Haja peça, né? É verdade E paciência Também Primordial Olha, meus amigos telespectadores Você acha que é fácil Pra montar um acordeon Ô, Marquesan Essas pecinhas aqui Que nós estamos vendo aqui em cima Quantas pecinhas Num acordeon de 120 baixos É colocado? É... 448 vozes Isso aqui é vozes Vozes feitas de aço Ó, gente Vozes feitas de aço Esse produto aqui Feito à mão Lá na Itália O pessoal importa esse produto E aqui Essa moça Como é o nome dela? Arimavani Arimavani É quem vai pegar o produto Isso com a mão especial da mulher, né? Que é a mulher que tem mais sensível, né? Exatamente É muito detalhe Pra você observar, né? Aqui a gente tem que colar A película sintética Pra poder, quando você abrir o fole Um lado fechar e o outro abrir Não pode ser cola demais Se colar não vai sair só Só no cantinho Só pra segurar Só aqui em cima Porque a gente tem que movimentar E é muito sensível, né? Muito Tem que fazer o movimento aqui, ó Ah, quer dizer que ela tem que fazer Esse movimento aqui É De acordo com o sentido do ar, né? Certo E essa peça aqui vai pra onde? Essa peça cola onde ela? Cola nos cavaletes Ah, esse aqui é o cavalete Que vai ser colado as peças Tudo na acordeon de 120 baixos A gente cola um por um aqui Com o auxílio da cera de abelha Que a gente viu no teclado Vai colocando aqui nas bordas Até completar todo O sistema de voz de acordeon Isso aqui A menina, ela passa o que? Uns três dias Pra fazer cada pecinha dessa? Não Um dia ela coloca todas as películas Nas vozes Um dia Então vamos aqui falar com ela, né? Que é a voz sensível Ela que dá voz Às acordeões O seu nome é, mulher? Arimavani Arimavani Qual o prazer que você tem Quando você termina de montar Que você bota todas as vozes Na acordeon E vê um acordeon Realmente falando É muito bom, né? Uma satisfação A gente saber que Tem um acordeon Num palco Sendo tocada por um artista Que a gente fez parte Daquele trabalho Chegou uma Letícia lá em cima Ah, o prazer é maior ainda Você fica vibrando Exatamente Você já dançou alguma Assim, uma festa com a Letícia? Já sim Já? Tocada pelo meu irmão Amazã O que é que é o Amazã É seu irmão? Exatamente Olha aí, rapaz Tá vendo a minha artista aí Tem um irmão canta Mas você canta também? Não, ainda não Canta nada? Não Ai, rapaz, é dano Esse aqui É só a película É um sintético É um sintético Tão pequeno Ele é muito sensível, né? É sensível E o tamanho dele De acordo com a voz Cada voz tem o seu tamanho Certo Você tem que colar uma por uma Por uma de acordo Com o tamanho da voz Mas você estudou isso Para fazer esse trabalho? O Amazã ensinou O Amazã É um bairro de um professor, né? Exatamente É um bairro de um professor É um bairro de um professor